A história é sinistra, hein? Era domingo, por volta de 9 horas da noite, nós estamos aqui na porta de uma distribuidora de bebidas. O que que aconteceu, Luares? Chegaram aqui numa moto dois homens, né? Eles viram uma criança lá dentro de 8 anos, falou assim, ó, quem que é o dono responsável aqui? Aí o menino já tá acostumado com os clientes, né? E aí ele falou assim, ó, toca essa campainha aqui, ó, que minha mãe vem, ela te atende. Aí os bandidos apertaram aqui a campainha, a mãe veio, a mãe do rapaz, a dona, ela é dona, mas marido aqui, né? Aí ela veio pra atender os dois clientes. Aí eles mostraram uma arma pra ela aqui, ó, colocaram dentro da janelinha, colocaram a arma e começaram a dar ordem pra essa mulher. Essa mulher está assombrada com o que aconteceu e nós estamos aqui pra pedir policiamento. Ela tá aqui atrás desse portão, ela tá tremendo, ela tá assustada com tudo que ela viveu. E a gente vai falar com ela agora. Minha senhora, conta pra gente, eles chegaram a dar ordens pra vocês. O que que é que ele tava pedindo, mandando você fazer? Sim, assim que eu entrei na distribuidora, ele já apontou, que eu cheguei próximo lá da portinha, ele já apontou a arma pra mim e falou, minha senhora, eu quero todo o dinheiro que tá no caixa. Isso é um assalto, eu não quero te machucar, mas eu quero todo o dinheiro que está no caixa. Eu abri o caixa, quando eu comecei a dar o dinheiro pra ele, ele falou assim, você não tenta me enganar, porque eu estou vendo tudo que você tá fazendo, eu tô vendo a quantidade que tem aí. Eu quero todo o dinheiro, não é pra deixar nada pra trás. Aí assim eu passei todo o dinheiro pra ele e preocupada muito com o meu filho, porque ele ficou lá com medo dele correr e eles reagirem, né? Aí assim que eu terminei, ele começou a olhar na prateleira o que ele poderia mais interessar pra ele, né? Ele viu um Nerguilê que estava à disposição à venda, pediu o Nerguilê, os três uísque, pediu pra mim colocar os uísque na sacola e entregar pra ele. Assim que eu entreguei, ele mandou eu deitar no chão. Meu Deus! E é onde que eu me desesperei com medo de ele fazer alguma coisa. Ficou aquela vontade de falar assim, ô pelo amor de Deus, não faça nada, eu tenho dois filhos, só que o grito não conseguia sair, de tanto medo, de tanto susto. Na hora que ele me mandou deitar, eu falei assim, pronto, ele vai me dar um tiro aqui e matar meu filho também. Só que aí eles entraram na moto e saíram. Só que assim, a gente assusta demais porque a polícia não faz, assim, não é que eles não fazem nada, mas estão dificuldade pra eles fazerem por falta de estrutura. Igual os policiais que eu vejo aqui, dizem que só tem uma viatura no setor pra poder pegar todos os setores, Santa Geral, Veva, Balneário, é tanto que a viatura chegou 40 minutos depois. Nós estamos aqui no setor Vilá e Jatalaia, é isso o nome, né? Isso mesmo. Vilá já tá lá, inclusive, ela contando, esse não foi o único caso na região. Aqui em frente tem uma praça muito grande, que deveria ser mais bem, né, aproveitada pelo poder público pra fazer alguma coisa, porque ela tá sempre deserta, né? É, chega uma certa hora, ela fica muito deserta. Me conta uma coisa aqui. Deserta escura. Me conta uma coisa aqui, eles pedem, então, o dinheiro do caixa, um aparelho completo de narguilê e também mais whisky. Foi três garrafas de whisky. Então, prejuízo avaliado em quanto tudo pra você? Em torno de uns 2.500 a 2.700. Aqui na sua região, parece que aconteceu algo parecido no supermercado. Sim, na sexta-feira, eles assaltaram, com as mesmas características, eles assaltaram uma distribuidora no setor próximo, Alice Barbosa, e uma sanduicheira. E na segunda-feira, eles entraram em luta corporal com o dono do supermercado, lá no final da avenida, onde que caiu a arma e eles puderam ver que a arma era de brinquedo. E aí você também... Quando o policial também viram aqui, a arma fosse, possivelmente seria uma arma de brinquedo, mas como a gente vai saber, né? Não vai pagar o preço. Isso. Olha só, Laura, uma situação complicada, ela fala assim de um jeito que está tendo tantos assaltos aqui na região que qualquer moto que passa, a gente já assusta, né, minha senhora? Ixi, na segunda-feira eu custei abrir o estabelecimento, eu liguei pro meu marido desesperado, porque ele ainda tá trabalhando, né? Ele trabalha, tem outro serviço, eu também tenho outro serviço, e aí assim, mas eu trabalho aqui dentro de casa também. Aí eu liguei pra ele desesperada, porque toda vez que tocava a campainha, me dava crise de pânico, eu começava a chorar. Eu não conseguia vir aqui, eu tive que ligar pra ele, pra ele falar com o patrão dele, pra liberar ele, porque eu não tava conseguindo. Minha senhora, a gente vê que você tá muito nervosa, né, com razão. Vamos pra gente encerrar, faz um apelo aí pra polícia militar, fazer uma ronda aqui, a gente sabe que ela tá presente no bairro, mas que ela precisa... Olha só a mão aqui, como é que tá tremendo, pra vocês terem uma ideia do desespero dessa mulher, né? Ela é mãe de família, ela é empresária, é uma pessoa que tá tentando a vida também. Faz um apelo pra polícia militar, a gente sabe que ela já tá no bairro, mas pra ela ter um capricho mais aqui nessa praça, na sua região. É, eu peço que a polícia venha, faça mais ronda aqui próximo da gente. Eu sei que eles estão presentes no bairro, passam muito na avenida, porque tem amigos comerciantes na avenida que falam que a polícia sempre tá presente, só que a parte de baixo aqui fica um pouco a desejar. Igual no mesmo dia, o dia todo não tinha passado uma viatura, e desde então também não passou nenhuma viatura fazendo ronda. E assim, com a presença da polícia, eu acho que inibe um pouco, dá um pouco de medo dessas pessoas fazerem alguma coisa. Porque da primeira vez, eles só levaram o dinheiro, mas e se no dia não tiver a quantidade que eles quiserem, eles fizeram coisa pior comigo. Então eu peço pra polícia vir fazer uma ronda melhor pra gente aqui. Também tem os nossos amigos da Guarda Civil Metropolitana, dá uma chegadinha aqui. E não é só elas, são vários comerciantes da região aqui que estão reclamando dessa situação, né? Isso. Mas é, Aloha, a gente fica triste ver uma pessoa dessa tremendo, desesperada, porque o comércio que ela já investiu tanto pra valorização, não só da região, mas do bairro inteiro da cidade, caprichou nas coisas, as coisas que ela e o marido compraram com muito sacrifício. E agora tá vendo assim, ó, ir embora através de bandidos. É assustador, né, Alohares?